Agora, a Rádio Nova Difusora entra em cadeia com a Conectv. No rádio, na internet e na TV. Começa agora o programa Sintonizados. Muitíssimo boa tarde. Estamos aqui começando mais um Sintonizados nesta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Na mesa de som, agradeço desde já o Wellington Jandrade e Lucas Oliveira. Eeeh, Wellington, cadê o seu Brasil? No controle de vídeo, ele sempre muito atento, Nelsinho. Produção, Departamento de Jornalismo da nova Difusora, Francisco Rossi Jr. É, e você pode participar ligando pra cá no 4624 7511 ou também mandando o WhatsApp 976 77 48 20. Acompanhe a gente também no site www.novadifusora.com.br. Lá você tem atualizações de notícias do dia, acompanha a nossa programação ao vivo e também tem o link direto pras nossas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba Rádio Nova Difusora e no Facebook, Rádio Nova Difusora. E estamos também por imagens no YouTube. É só você buscar o nosso canal Rádio Nova Difusora. Não esqueça de se inscrever, sabe por quê? Vamos sortear um smartphone muito bacana pra você que está inscrito e participar deixando sua hashtag Eu Quero Esse Celular no vídeo oficial. É só buscar na playlist. Vamos colocar aí o vídeo pra você entender melhor como funciona. Olá, eu sou a Nolo Rossi e tô aqui pra te falar uma coisa muito bacana. A Rádio Nova Difusora vai sortear um lindo smartphone pra você. É isso aí, quer ganhar? Só colocar aqui embaixo, hashtag Eu Quero Esse Celular. Olha só que maravilha. Ele pode ser seu. Se inscreva no nosso YouTube porque vamos sortear quando chegarmos nos 5 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, corre lá pra se inscrever e convide todos os seus amigos. O sorteio será feito ao vivo no programa Sintonizados. Corre lá porque a Rádio Nova Difusora está cada dia mais perto de você. É isso aí, participe e concorra ao lindo celular. E também você pode nos acompanhar pela ConecTV, canal 9 da NET e 10 da Megabit. E você que assina a Proxer, canal 1, canal do assinante, estamos ao vivo. E falando em estar ao vivo, estou aqui com o Eudes. Tudo bem, Eudes? Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores. A gente sempre, né, que pode estar de volta aqui no Pessoalmente, né? É sempre muito bom. Tem feito no online, mas é sempre um prazer aqui. Hoje num dia especial recebendo, né, um convidado bacana aí que a Ana Lu já vai falar. É isso aí. Hoje temos aquele convidado especial recebido com muito carinho, o Guilherme Boulos. Tudo bem? Tudo bom, Ana Lu? Boa tarde pra você, pra o Eudes, pra todo mundo que está acompanhando a gente na Rádio Nova Difusora e na ConecTV. É uma satisfação estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. E já quebrei aí a abertura do programa, que eu sempre vou para os principais destaques, mas não poderia deixar de apresentá-lo antes. Mas agora, principais destaques de hoje. Começaremos com a entrevista especial com o Guilherme Boulos. Ele é líder nacional do MTST e indicado para candidatura ao governo do Estado de São Paulo pelo Pessoal. Entrevista do dia. Entrevista do dia. Guilherme Boulos, muito bacana recebê-lo aqui. E obrigada, viu, por aceitar o convite. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Opa! De cara que não está nem... Direto e reto, fora dos crios. Eu ia até apresentar a Laura aqui, apresentava. Ah, apresentaria ali. Laura, vem um pouquinho pra cá, só que o pessoal te vê. Fala um oi aqui, Laura. Dá um tchauzinho lá pra câmera. Aí! Bem-vinda, viu, Laura? Ô, Boulos, eu vou perguntar, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz pra você em 2018. Você é um cara que, quando a gente te encontra pessoalmente assim, você é um cara afável, família, você é um cara descolável, você é um cara leve. As duas vezes que eu te encontrei, você dá vontade de virar seu amigo. Sabe aquele negócio de chamar o cara pro churrasco? Pode chamar que eu vou. Ah, mas é sério, é sério. Só que a sua imagem como político não é essa. Você é um cara de opiniões firmes e que, muitas vezes, transmite uma imagem agressiva. Radical. Uma imagem radical. Uma imagem de inimizade. Ó, eu vou falar, eu sou um cara de direita. Eu sou um cara de direita. Eu nunca votei em você. Mas eu gosto de você. Eu gosto de você. Então, filosoficamente, a gente é completamente diferente. É como água e óleo. Você acha que, de alguma maneira, essa imagem radical que você, por querer ou sem querer, acaba passando, não afasta? De repente, pessoas que poderiam gostar de você e te ouvir com mais atenção. Porque nós estamos num momento no Brasil que ninguém ouve ninguém, né? A esquerda não ouve a direita, a direita não ouve a esquerda. Se o cara é bolsonarista, ele é gado. Se o cara é de esquerda, ele é mortadela. A gente nem ouve as opiniões, não ouve as propostas. O que que acontece? Por que que tem essa diferença do boulos que eu vejo aqui e do boulos que eu vejo na televisão? Porque aquele lá eu não gosto. Esse aqui eu gosto. Deixa eu te dizer, Holtz. Acho que uma primeira coisa é o seguinte. Pra mim, eu decidi entrar na vida política porque eu acredito numa mudança de sociedade. A política, pra mim, não é uma carreira, não é uma forma de ter privilégio, de fazer politicagem, como se diz. Por isso, eu acho que ter opiniões fortes não é uma coisa ruim. Aliás, eu acho que a política brasileira precisa de opiniões fortes. O que é diferente de intolerância. De você não escutar quem pensa diferente, não ter capacidade de fazer composição. Isso é que não dá, isso que levou a gente pra esse clima tóxico que a gente tá hoje. Agora, você ter lado, você ter opiniões, você ter ideais, pra mim, esse é o sentido de uma política com P maiúsculo. E eu prezo bastante por isso. É o que me move a estar aqui hoje, a estar rodando por Osasco, a ter sido candidato a presidente, a ter sido candidato a prefeito de São Paulo. É uma escolha de vida. Ver a desigualdade social, ver as injustiças que a gente tem, ver um monte de coisa errada que tem na vida e na política, e dizer, eu quero mudar isso, quero dedicar minha vida pra mudar isso. Às vezes, essas posições firmes, que não ficam ali naquele banho-maria, sabe, que é o da politicagem, é o do centrão e tal, do tapinha nas costas, acabam sendo interpretadas como intolerância, como radicalidade, como extremismo. Aí eu acho que tem uma cota de responsabilidade também, não vou aqui me eximir, às vezes a forma como eu me exprimo, você tá num caminhão de som, falando lá pro público, você tá animado, você se empolga, você fala uma coisa mais forte. Você acabou de passar um pano pro Bolsonaro, hein? Não, não passei, sabe por que eu não passei? Porque o Bolsonaro não fala só no caminhão de som, ele fala no caminhão de som, ele fala na live dele. Se tivesse aqui, ele falaria. O Bolsonaro, se eu brinco, eu gosto dele, do Bolsonaro, mas eu falo assim, eu tinha que ser amiga dele, pra falar, dá uma segurada aqui, dá uma segurada, porque ele realmente... Essa ia ser uma tarefa de glória pra você, dona Lúcia. Pois é, mas eu não acredito. Porque ninguém segura, ele fala isso e todo lugar lá no cercadinho do Palácio do Alvorada, conversando com a turma dos apoiadores, ele fala as mesmas groselhas. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem também uma cota de responsabilidade de um preconceito e de fake news que foram sendo estabelecidas, sabe? A política tá sendo feita no Brasil no último período muito mais pelo meme do que pelo debate franco. Que é horrível. É horrível. O Boulos invade casa. O Boulos é extremista. O PSOL vai tomar o que é teu. E as pessoas se levam por isso e não pelo que os políticos ou os partidos defendem de fato, expressam como exemplo. Acho que já passou da hora da gente fazer, retomar um debate político no Brasil que seja limpo, seja transparente, que inclusive coloque as ideias opostas. Numa democracia é isso. Bom, vocês estão falando aqui, tem uma posição mais direita, a Nalu falou que gosta do Bolsonaro, vocês conhecem a minha posição, sou funcionário, eu sou uma pessoa de esquerda e nós estamos dialogando de forma civilizada aqui. Mas tá faltando isso. Falta com a imprensa. Falta com a imprensa. E eu falo isso todos os dias no programa aqui. Esse bate-papo... É saudável. Diferente. Tá faltando até na imprensa. Porque na imprensa, assim, ou o cara te chama pra te esculhambar, ou ele te chama pra puxar o seu saco. Não tem mais um bate-papo. Tá difícil, né? Perdeu. Sabe que eu acho que o ambiente democrático no Brasil tá esvaziado. Verdade. É na mídia, é na mesa do boteco. Verdade. É em todo lugar. Dentro da família. Nossa família. Existem extremistas agora, né? A gente... Uma brincadeira já tem aquela resposta agressiva. Às vezes a gente faz alguma brincadeira. E isso é muito ruim. E a proposta dos sintonizados foi uma ideia... Juntou eu e o Eudes. E, assim, era trazer isso. Ontem a gente participou do debate aqui o Mancini. E ele falou assim, nossa, como é bom ter um espaço onde cada um pode expressar a sua opinião e tá tudo bem e as pessoas estão prontas pra ouvir. Faz muita falta isso. E a intenção dos sintonizados é essa. É mostrar pras pessoas estamos aqui com opiniões bem diferentes e eu brinco. E eu falo. E ainda a gente sai tomar um café. Não é? Tem que ser assim. Eu gosto de ouvir o que eu não conheço. Porque, assim, se eu sou uma pessoa posicionada mais direita, eu quero ouvir o que a esquerda tem pra falar. Até pra aprender, né? Até pra ver se eu tô errado, algum conceito. E as pessoas inteligentes até aprendem e usam até numa defesa daquilo que pensa. Não é? Eu acho que a gente tem que tirar algo. Sempre é possível tirar algo de bom, de tudo. Até daquele que pensa diferente. Posições diferentes não pode significar, sabe, uma inimizade. Eu acho que um grande problema... E aqui não tô falando só de amizade pessoal. Tô falando do debate público mesmo. Eu respeito mesmo. Às vezes você tem o seu adversário. Quando você começa a tratar o adversário como inimigo que tem que morrer na primeira esquina, acabou. Isso deixa de ser uma sociedade civilizada. Isso aqui vira uma barbárie. Ofensa pessoal. Baixaria. Meme. Mentira. Fake news. O debate tá muito contaminado por isso. É por isso, voltando à tua pergunta inicial, que eu acho que a imagem pública que algumas pessoas construíram, a meu respeito, tem a ver com esse verdadeiro banho de caricatura, de mentira, de ataque, que faz com que algumas pessoas até tapem o ouvido. Fala, pô... Não quer nem ouvir. Não quer ouvir. É isso. É verdade. Começa, a pessoa já levanta e vai embora, né? Não quer nem ouvir, porque vira briga. E eu quero também trazer... Eu te apresentei, eu falei, já foi candidato a prefeito, candidato a presidência, e seu nome, mais uma vez, é aprovado para o governo do Estado. Quais as suas expectativas para as próximas eleições? A gente fala, né, parece que tá distante, mas passa assim, né? Nalu, pensando aqui o Estado de São Paulo, eu acho que a grande meta é a gente produzir uma alternância depois de 25 anos do mesmo grupo político comandando o nosso Estado. Isso não é bom. Além do que, são governos, do meu ponto de vista, muito ruins. Ah, mas por que que eles estão há 25 anos se são ruins? O PSDB, esse mesmo partido, tá aí desde 1995. Então, eles montaram uma máquina no Estado de São Paulo que não fazem grande coisa, fica lá naquela mediocridade, inclusive fazem coisas complicadas, tivemos, pô, roubo de merenda nesse período, máfia de metrô, máfia de rodoanel, não fazem o básico. Eu tava vindo pra cá hoje de manhã pra Osasco, eu moro lá no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Tava vindo, eu atrasei na reunião que eu tinha com os vereadores na Câmara Municipal pelo problema da Castelo Branco de não ter alça, de ter dificuldade de entrada, quer dizer, porque uma concessionária quer cobrar pedágio, tem medo que as pessoas desviem do pedágio, vai lá e prejudica uma cidade, a população inteira. O governo do Estado de São Paulo não tem um legado positivo nesses 25 anos. Só que eles construíram uma máquina clientelista que chega em véspera de eleição, chama o prefeito, lá, sobretudo de cidades pequenas, médias do interior, fala, ó, eu vou te dar uma obrinha aqui e você me apoia. Aí constrói um pacote de votos nas cidades e eles vão se reelegendo a partir disso. Só que tem um desgaste. O PSDB, o governo Dória, sobretudo, nunca esteve tão mal avaliado do que como hoje. Qualquer, pega qualquer outro governador que passou por ali. O Dória tem uma avaliação muito ruim porque ele é um marqueteiro e as pessoas percebem isso. O Dória tem um problema que eles dizem que são gestores e tudo mais, mas no fim do dia... Acontece. No fim do dia, o Dória é um marqueteiro de si próprio. Ele passa o tempo todo dele fazendo autopropaganda. Ele foi eleito prefeito de São Paulo, não ficou um dia na cadeira já estava pensando em sair candidato em 18. Aí virou governador. Passou o governo para o vice dele e começou a fazer campanha para presidente. Se algum dia, isso eu acho que não vai acontecer, mas se esse cara foi eleito presidente, ele vai ficar um mês no cargo e vai fazer campanha para a secretária-geral da ONU. Ele só pensa no projeto dele e as pessoas percebem e isso gera uma antipatia. Tem um desejo e um sentimento de mudança no Estado de São Paulo. Eu tenho andado o Estado todo e percebo isso. As pesquisas mostram, inclusive em algumas das pesquisas, a gente aparece em primeiro, na primeira colocação para a campanha para o governo na semana que vem, no ano que vem. Então, eu acho que tem chances reais do campo progressista ganhar as eleições em São Paulo. Então, o PSOL colocou essa disposição de construir a candidatura, eu coloquei meu nome à disposição, nós estamos dialogando com outros partidos, conversando com o PCdoB, com a Rede, com o PDT, buscando dialogar com o próprio PT, com o PSB, para a gente construir uma ampla unidade que seja capaz, aqui em São Paulo, de vencer tanto o Dória e o PSDB, como também a candidatura do Bolsonaro. Só emendar, só emendar, assim, você começou falando que 25 anos, que isso não é saudável, que eles ficaram direto. Você leva isso também para o campo da presidência? 16 anos de um mandato só, praticamente, foi saudável essa mudança? Considerava necessária? Veja, primeiro, acabaram sendo 13, e não 16, porque teve uma interrupção, teve uma interrupção no meio do caminho. Eu acho que ter alternância é importante em qualquer democracia. Agora, a forma como tiraram a Dilma do poder, com todas as críticas que eu também tinha a ela, mas a forma como tiraram foi péssima para a democracia brasileira. E abriu a porteira do que a gente está vivendo hoje. Quando chega um candidato que foi derrotado na urna como o Hélio Neves e não aceita a derrota, tenta ganhar no tapetão, perde recontagem, perde auditoria, começou a contaminar ali. Começou a criar um ambiente de ruptura e de briga ali, que gerou depois o impeachment. E o Temer, francamente, eu não sei se tem um ouvinte ou telespectador nosso que vai conseguir fazer uma menção positiva ao governo do Temer. Tinha 4% de aprovação no Brasil. Foi um governo péssimo para o povo brasileiro, aprofundou a crise econômica que já vinha surgindo e nos colocou nessa situação que a gente está hoje. Deixa eu fazer algumas pontuações a respeito da sua fala. Primeiro só, realmente, essa entrada de Osasco, pela Marginal, era um pedido de décadas e agora, recentemente, foi aprovado um projeto. isso não nos deixa, vamos dizer assim, não é que a gente não lamenta, demorou muito, essa entrada já era para ter sido feita há muito tempo, agora estão dizendo que vai sair a entrada e tal, isso é uma conquista. Só tem que tomar cuidado, Eudes, para não ser igual a promessa do metrô do PSDB, que eles falam que vai lançar a estação em 2015 e ela sai em 2040. É, não, a gente trata, inclusive a gente cobra permanentemente, né, cada vez que tem mais um passo, aprova o projeto, a gente como imprensa comunica e tal e ajuda na cobrança. Você falou a respeito de pesquisa, que seu nome aparece lá, você tem um recall recente de ir para o segundo turno na maior cidade do país, maior cidade da América Latina e tal, só que tem um gargalo aí, que é a candidatura do Haddad. São dois caras fortes, você e o Haddad, buscando esse campo progressista ou da esquerda e tal, que pode um atrapalhar o outro, porque do lado, vamos dizer, não da esquerda, né, tem a candidatura do Rodrigo Garcia, tem a candidatura do Alckmin, que provavelmente deve dobrar com o Márcio França, tem uma possível candidatura do ministro Tarcísio, então, vai ser uma eleição muito embolada. Se juntasse você e o Haddad, talvez garantiria alguém progressista na esquerda. Separados, corre o risco dos dois ficarem fora. Como é que você administra isso? Olha, eu tenho trabalhado, Eltz, para construir a sua unidade. Tem sido o esforço, também, do PSOL, de várias lideranças políticas no Estado, com quem eu tenho conversado, de movimentos sociais, muita gente que acha, como você, que se a esquerda chega unida na eleição estadual, tem muito melhores condições de apresentar um projeto de mudança do que chegar dividida. Isso não depende apenas de mim. Nós estamos fazendo esse esforço. Isso passa por um debate entre os partidos. Isso passa... A eleição de 2022, ela é casada, é presidência e governo do Estado. Também, pelo debate nacional, que vai condicionar os palanques também em todos os estados. É um debate que tem tempo para fazer. Nós temos até o início do ano que vem para buscar uma convergência. Eu tenho trabalhado por essa convergência. Agora, é importante a gente dizer também que o outro lado está dividido. pela primeira vez o Ninho Tucano vai estar dividido. Não, a segunda, a última também foi. Não, porque o Skaff não é Tucano. o Márcio França e Dória. Ah, o Márcio França, se você considerar o Márcio França como ele era vice do Alckmin. Ele era vice do Alckmin e teve apoio do Alckmin. Pois é, é que ele nunca foi exatamente do PSDB. O Rodrigo agora está no PSDB, o Alckmin era um cara histórico do PSDB e deve ir para o PSDB. É uma briga de velha guarda contra a nova guarda ali do PSDB que provavelmente o Alckmin vai ter que sair. Eu não sei como é que vai ser isso, o que eu sei é que há uma divisão do lado de lá também. Então, ainda está muito incerto o xadrez eleitoral para a gente fazer uma previsão. O que é certo da nossa parte é que nós vamos trabalhar para a construção de uma união das forças progressistas porque para derrotar essa máquina tucana aqui em São Paulo isso seria fundamental. O PT não tem tradição de abrir mão da cabeça de chapa. Não é uma coisa tradicional do PT. Aí, eu queria saber, assim, você aceitaria numa composição por um projeto vir como vice do Haddad ou você acha que esse recall recente de sucesso seu, você fez uma campanha diferenciada, foi bem na eleição, e quase, né, chegou a vitória de São Paulo. Você acha que o PT se submeteria a inverter essa mão? Deixa eu te falar, da mesma forma que o PT, você diz, não tem essa tradição de abrir mão, de ser cabeça de chapa, o pessoal também não. O pessoal sempre teve candidatura à presidência desde que foi lançado, sempre teve candidatura ao governo do Estado desde que foi lançado. A questão é a gente compreender que o momento que o país vive hoje é um momento excepcional. não é um momento normal, não é de normalidade democrática, é ameaça toda hora de golpismo vinda do Bolsonaro, é uma crise econômica sem precedente, o Brasil voltou ao mapa da fome, temos 15 milhões de desempregados, a situação é gravíssima na vida real do povo brasileiro, uma coisa é um mundo paralelo que se cria, que o Bolsonaro gosta de alimentar, é ficar falando de voto impresso, do Alexandre de Moraes, do Supremo, outra coisa é o que o povo vive, é botijão de gás a 120, é gasolina a 7 reais, é o preço do feijão do óleo aumentando, é dificuldade de conseguir emprego, então a situação é grave, dramática, e eu acho que isso exige da gente ter responsabilidade histórica, exige colocar projetos pessoais e até projetos partidários em segundo plano para a gente poder superar esse momento, esse pesadelo que o país e que o Estado de São Paulo também está vivendo, é nisso que eu acredito, eu trabalho pela unidade, o nosso campo trabalha pela unidade não é de hoje, veja, eu nunca fui do Partido dos Trabalhadores, mas isso não me impediu, a mim e ao pessoal, de quando o Temer e o Eduardo Cunha foram tirar a Dilma, a gente está lá nas ruas contra aquele impeachment que a gente encarou que seria péssimo para o país como foi, conduzido por uma quadrilha, Eduardo Cunha e Michel Temer, olha o que foi aquilo, gente, olha o que foi o governo Temer, mas para a gente não se prender nisso, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente teve junto em vários momentos, eu perdi a campanha presidencial em 2018 no primeiro turno, no dia seguinte eu estava rodando o país para fazer a campanha pelo Fernando Haddad, a unidade ela se dá em torno de campo, não apenas em torno de um partido. É, eu até venho aqui para algumas perguntas da pauta, porque a gente viu no último final de semana que essa falta de união enfraquece todo mundo, no caso da oposição, a gente viu como que foram as manifestações, foram vazias, você acha que essa ruptura não atrapalha essa oposição e você acredita que ainda está em tempo de surgir uma terceira via? É, veja só, Ana Lu, primeiro, as manifestações de domingo não são termômetro, a maior parte da oposição não convocou e nem foi, as forças mobilizadas da oposição que tivemos nas ruas, por exemplo, em 29 de maio, durante o mês de junho e julho, a gente botou muita gente na Avenida Paulista e nas grandes cidades do Brasil numa jornada de 4 ou 5 grandes mobilizações, né, então, a campanha Fora Bolsonaro, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, o PSOL, o PT, não convocaram essa mobilização de domingo, então, acho que isso ajuda também a explicar por que que ela foi mais esvaziada, né, nós temos uma nova mobilização convocada para o dia 2 de outubro, que está sendo construída no país inteiro, que eu imagino que vai ser bem significativa, bem relevante, contra esses gestos e ameaças antidemocráticas do Jair Bolsonaro, é nisso que a gente aposta. Em relação à terceira via, até o momento, qualquer pesquisa eleitoral, ninguém precisa ser especialista em ciência política para dizer isso, mostra uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro, até aqui não surgiu um espaço político para uma candidatura, digamos, intermediária. Eu acho que o tempo que tem também é difícil construir uma terceira via sólida, né, eu acho. é difícil. Com todo o respeito, o pessoal brinca aí, o pessoal lá do Pânico veio da Chapa Tênis, eles criaram um nome, não, desculpa, já era, acabou usando um jargão de PT, saudações, não dá mais. A coisa está polarizada e a gente espera só que essa polarização, pelo menos no debate público, tente debater algum assunto, porque até agora ninguém fez uma proposta, ninguém faz proposta até agora, é só ataque para o outro lado. Em algum momento alguém tem que fazer proposta, falar o que que pensa do Brasil, falar o que que pensa para a economia, para a saúde, porque a saúde é um assunto que morreu nesse último ano, porque só se fala de Covid. a saúde do Brasil é uma porcaria, eu vi muito o hashtag, eu amo o SUS, e eu acho que o SUS, o sistema em si é muito bom, mas o atendimento é péssimo no Brasil inteiro. Mas você sabe por que que é péssimo? Acho que é importante a gente entrar nesse ponto, eu desculpa atrapalhar a pauta, não, não, tem que fluir, não, não, está certinho. Mas, veja, o SUS é um dos sistemas de saúde melhor estruturados do mundo, do ponto de vista do seu formato. Sim, a ideia. A ideia, assim como o NHS britânico e tal, é um sistema de saúde público e universal. Você pega agora na Covid, os Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta, não tem um sistema de saúde universal. Não por acaso foi o país que morreu mais gente do mundo, mesmo com toda a riqueza. Por quê? Porque se a pessoa tem Covid lá, ela vai ter que pagar para ser tratada. Teve gente que morreu em casa. Então, o SUS fez com que a tragédia não fosse ainda maior no Brasil. Agora, o SUS está subfinanciado, isso não é de hoje. Agora, o que aprofundou o fato do SUS sofrer corte de recursos, foram 22 bilhões em três anos que o SUS perdeu, foi a emenda constitucional 95 do teto de gastos, aprovada no governo Temer, que falou, congelou por 20 anos investimentos sociais no Brasil, inclusive em saúde, educação, na moradia, saneamento básico. Isso é grave. Isso faz com que... Quem está nos ouvindo e às vezes está lá na fila do posto, quem está nos ouvindo não consegue fazer um exame, quem está nos ouvindo e vê que falta médico e tem espera, tem que entender qual é a causa disso. E a causa é subfinanciamento. É o orçamento que está indo agora para comprar emenda parlamentar para trator superfaturado não está indo para a saúde. Mas é subfinanciamento ou roubaleira, o bolso? Vamos lá, lá no Amazonas, que quando estourou, tinha um leito de UTI para o Estado inteiro e um monte de escândalo de roubaleira. Lá eu não vou entrar, no caso da CPI, porque daí vira... Mas assim, o problema não é falta, não seria, talvez não falta de dinheiro, mas desvio. E nós estamos falando aqui, eu não vou, não é o governo do PT, é histórico, desde a redemocratização a coisa é escancarada. Não é esse o problema? Eu disse, tem os dois. Vamos falar que o português... Vamos falar que tem os dois. Legal. Vamos lá. Não, eu estou te falando... Olha para o caminho do meu. Eu estou te falando do subfinanciamento porque é onde a maior parte do recurso vai embora. nem chega. Não tem nem como roubar porque o recurso não chega, ele ficou congelado. Agora, quando existe um problema de corrupção estrutural no Estado brasileiro, nós precisamos falar sobre isso. E corrupção estrutural não vai resolver com o herói... Nós vimos aí o herói de Toga que tentou falar eu vou resolver a corrupção no Brasil. Resolveu? Acabou a corrupção no Brasil? Alguém acha que acabou? Olha e volta. Então assim, corrupção a gente resolve com mudança do sistema político. Qual é o grande problema de corrupção no Brasil que vem de longe? Chama o seguinte. Primeiro, no momento de financiar a campanha eleitoral. Então, financia a campanha, o setor privado financia, agora não pode mais pelo CNPJ, porque proibiu o financiamento empresarial, mas o grande empresário faz pelo CPF. Financia a campanha e depois cobra a fatura. Falou, eu paguei tua campanha quando a pessoa ganha, eu quero ali a licitação, eu quero uma ajuda ali, eu quero um contrato e não sei onde. A corrupção começou aí. ela continua com um sistema político baseado num toma lá da cá entre executivo e congresso nacional, que é o famoso centrão que gere, passa, entra governo, sai governo, o centrão está lá dando as cartas, pegando cargo e ministério. Pra que o centrão quer um cargo no ministério? Por que o centrão pega um cargo, por exemplo, na Eletrobras? É porque ele está preocupado com o setor energético brasileiro, com a segurança energética? Não, concordo com você. Porque quer dinheiro. Concordo com você. Nós temos que fazer com que o sistema político brasileiro seja menos viciado, desde a forma de eleição até a forma de governabilidade. Pra isso, o caminho é uma reforma política, não é blá, blá, blá. Não é vir salvador da pátria, dizer, vou acabar com a corrupção e continua. Qual reforma política? O quê? Bom, vou te citar alguns pontos. Primeiro, financiamento público exclusivo de campanha, que não seja faraônico, porque é um absurdo, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, os caras aumentarem fundo eleitoral pra 4 bi. Você tem que ter um financiamento modesto, mas que seja público. Segundo lugar... Igual pra todo mundo? Tem que ser equilibrado por proporções. Você tem que ter critérios mais equilibrados. Segundo lugar, você, eu defendo particularmente, voto em lista. Qual é o problema do voto pro parlamento ser o voto individualizado? É que ganha o coronel, ganha a pessoa que faz ali aquele trabalho, né, às vezes clientelista, individual, e aí ninguém vota no projeto. Vota ali, ó, aquele cara me ajudou. Aquela pessoa me deu uma cesta básica, aquela pessoa me... As pessoas têm que se acostumar num sistema político maduro a votar em projetos. E aí o número de partidos diminui, porque nós temos trinta e tantos partidos. Existem trinta e tantos plataformas políticas no Brasil? Isso é um trabalho muito árduo. É uma reforma. É cultural, né? É difícil. É na sociedade brasileira. Se a gente não traz esse debate, vai continuar essa pasmaceira. Porque aí, e vamos ser franco, gente, o Bolsonaro, ganhou a eleição de 18, dizendo, vou mudar tudo o que está aí, vou acabar com a corrupção, vou acabar com a mamata, vou não sei o quê. Gente, olha... Mas ele não faz nada sozinho. Não. Ele não consegue fazer nada sozinho. O Centrão nunca teve tanta emenda parlamentar na história republicana brasileira. Mas emenda parlamentar faz parte do jogo político. Mas não vai... Qual o grande escândalo? 3 bilhões de orçamento paralelo para trator superfaturado. Isso não é jogo. Isso é corrupção. Não, não. Está sendo investigado. Presta atenção. Se for investigado, eu tenho que meter os caras na cadeia. Está tudo certo. Rachadinha de gabinete. Todos eles envolvidos até o pescoço. Rachadinha de gabinete. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que eu estou... A produção está brigando com ele. Eu vou ter que te chamar e colocar em contrato sem ficar duas horas aqui comigo. O papo está bom. A produção está brigando. Não briga com a gente não. Querem levar ele embora já. Não briga com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos fechar então uma última pergunta. Ousada sobre... Já está acabando o nosso papo? Ó, briga com a sua equipe. Que estão me pedindo para acabar o tchau. Segura, põe água no feijão. Vai, vai, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre rachadinha. Rachadinha... O que é rachadinha? É o cara pegar o salário do servidor e pegar uma parte dele para um uso que não seja o pessoal daquele cara ali. É isso? Rachadinha é você pegar um servidor de gabinete, você coagila e fala ó, eu te contrato. Se você ficar com o seu salário de 10 mil em folha, você vai ficar com 1.500. Você não vai precisar aparecer lá. E os 8.500 você passa para mim no fim do mês. O que o Ministério Público e a Polícia Federal demonstraram foi que isso aconteceu sistematicamente nos gabinetes de toda a família do Bolsonaro começaram a começar por ele nos 27 anos de deputado federal. E de mais um caminhão de gente. É mais um monte. Claro. Nós estamos falando dessa investigação. Perfeito. Essa investigação em particular. Ele é presidente. Ele está no ovo. Não pode reclamar. É isso aí. Tá bom. Então é isso, Rachadinha. A pergunta que eu faço para você é... O mandato coletivo, que é uma fórmula nova que se disseminou pelo Brasil, inclusive o pessoal... E eu sou favorável. Eu acho muito legal o processo. A Juliana do Mandato Ativosa aqui manda um abraço para todo mundo lá que está fazendo um trabalho extraordinário. Não, e outros. A primeira vez que eu ouvi falar a respeito disso foi numa entrevista que eu fiz uma candidata de um mandato coletivo do pessoal que depois ganhou na última eleição aqui em São Paulo. Não me lembro o nome agora, mas eu achei o conceito muito legal. Mas, no final do mês, eles juntam os salários e redividem de forma igual. Não é uma rachadinha também, é uma rachadinha do bem. Com consentimento. Sem coagir. Sem coação. Veja só, uma coisa é você dialogar com a sociedade. Falar, olha, aqui nós temos um mandato coletivo porque nós somos defensores de fazer política de um outro jeito, que não seja só personalista. E a sociedade elegeu o mandato coletivo e a sociedade legitimou essas regras. Os mandatos coletivos estão sendo legitimados pelo TSE. A partir desse momento, eu concordo. Agora, regulamentados. E mais. Mas não está regulamentado. Calma, calma. Mais do que isso. Uma coisa é alguém de, olha, eu faço parte, eu sou, vamos supor, eu sou o vereador oficial do mandato coletivo. E o acordo entre o mandato coletivo é que todos vão receber igual. Eu, como vereador que recebo um salário maior, vou passar uma parte do meu salário para os outros co-vereadores receberem igual. Esse é um acordo consensual, transparente, feito à luz da sociedade e sem nenhuma coação. A rachadinha é coação. É chegar e falar eu te contrato se você ficar com uma partezinha aqui e sem extorsão com o dinheiro público. Mas ela não prevê o co-vereador. Não, o co-vereador não. A questão não é prever o co-vereador. A questão é o que você faz com o dinheiro público. O dinheiro público que era para pagar um assessor que deveria estar trabalhando, esse assessor fica em casa, como era o caso da filha do Queiroz, que era contratada no gabinete do Bolsonaro. Isso aí é fantasma. Tem que ser punido. Tem que ser punido. Não, mas rachadinha e assessor fantasma se complementam. Porque o cara que vai chegar e aceitar a rachadinha, ele não vai aceitar receber mil por mês e dar oito mil para o Bolsonaro e continuar trabalhando lá. Ele vai emprestar o nome dele. Ele vai ser um laranja que vai emprestar o nome dele e não vai trabalhar. Então tem um dinheiro público sendo destinado para um servidor que não trabalha e esse servidor repassa o dinheiro para o Bolsonaro que vai fazer uso pessoal. Na letra fria da lei isso é corrupção. Não pode nenhuma nem outra. Não, não. Na letra fria da lei não pode. Eu posso sem coação, né? Sem coação, o problema é a coação aí. Não, eu estou entendendo. É isso que eu queria saber. Sem a coação se for o quê? Eu posso doar o meu salário? Eu sou professor. Eu tenho meu salário. Se eu quiser doar uma parte do meu salário para você isso não tem nenhuma ilegalidade. Isso não tem nenhum problema. Agora, outra coisa é você chegar ao seguinte, eu sou dono da faculdade e tal eu vou te contratar. Eu vou te pagar 10 mil em folha mas 5 você me devolve. Isso é ilegal. O que o Bolsonaro fez foi isso. Queridos, tenho que terminar. Não é possível. Nem começou. Eu estou ficando com medo já. Eu estou sendo coagida. Estou sendo coagida. liberdade de expressão vocês estão querendo tirar bolos aqui. Vou brigar com vocês. Estou brincando. Boulos, obrigada. Eu que agradeço. Foi um bate-papo, não foi uma entrevista. A gente acabou nem conseguindo falar de alguns temas que eu gostaria muito. Não, usa esse tema final até para você abordar. Vou fazer uma consideração final aqui. Exato, fique à vontade. Eu acho que é o seguinte, gente, você tocou num ponto que eu acho que é importante que fazer oposição, você criticar quem está no governo ou quem está na oposição é do jogo, é da democracia. Mas se política vira só isso, é escolhendo a ação. Política tem que ser projeto e reconstrução. Nós estamos discutindo agora quando nós colocamos eu quero disputar o governo de São Paulo. Qual a primeira coisa que eu fiz? Eu vou rodar o Estado. Estou aqui em Osasco hoje, tivemos com os vereadores, estive agora com o Bispo, vamos estar mais tarde com a Associação Comercial, com os sindicatos, com movimentos sociais, vou visitar o Jardim Bonanza, vou andar pela cidade. Essa é a Osasco, é a nona região que eu visito. Já estive no interior, em Araraquara, em São Carlos, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, estive na Baixada Santista, estive na outra semana no ABC Paulista, estou andando pelas comunidades da periferia de São Paulo, porque política não pode ser feita de ouvir falar. Você tem que ir lá, ver a realidade das pessoas, pisar no barro, conhecer junto, escutar, eu tenho buscado fazer isso. E a segunda coisa é justamente ter um projeto. Não adianta eu falar, o Dória é ruim, eu sei que o Dória é ruim, acho que muita gente que está nos ouvindo concorda comigo. E até dança mal. Até dança mal. Eu fiquei constrangido de ver aquela cena. Francamente, foi uma das cenas mais constrangedoras da história política recente no Brasil, aquela dancinha dele na Avenida Paulista. Agora, eu vou dizer uma coisa, vergonha alinha, vergonha alinha. Agora, nós temos que discutir o projeto para São Paulo. São Paulo está parada. Pega aqui Osasco, uma região historicamente industrial, São Paulo está vivendo uma desindustrialização, que retira emprego. nós somos um Estado com baita potencial, 30% do PIB do país está aqui em São Paulo, 45 milhões de habitantes, um orçamento de 245 bi ao ano, é mais do que alguns países da América Latina. nós temos três universidades públicas estaduais, nós temos a FAPESP, uma das principais instituições de fomento, nós temos que ter um projeto de reindustrialização com inovação, com pesquisa, com investimento em ciência no Estado de São Paulo, que vai gerar emprego, vai gerar renda, que vai combater as desigualdades, vai permitir que o Estado use o seu recurso para melhorar a saúde pública, vai permitir que o Estado use o seu recurso para melhorar a educação. Eu dei aula em escola pública durante o governo Alckmin. É uma tragédia, gente, a escola pública no Estado de São Paulo. Quem é professor, está aqui me ouvindo, ou pai de aluno, mãe de aluno, não tem condições de trabalho adequada, não tem valorização salarial, não tem plano de carreira, não tem a valorização do ambiente escolar. Eles funcionam só pelo marketing. Pega das 5.200 escolas de São Paulo, pega as 30 escolas e faz projeto piloto, aí bota computador, laboratório de informática, internet, Wi-Fi, não sei o que, não sei o que, e diz que é aquilo, só que é 30 de 5.200. As outras estão abandonadas. Nós temos que superar esse governo do marketing do PSDB e construir um planejamento para o Estado que pegue a vocação de cada região e que se foque em duas metas. Para mim, é com essa lógica que eu quero discutir um projeto para São Paulo. Meta 1, retomada de desenvolvimento para geração de emprego e renda. E o papel do investimento público, das instituições públicas, da inovação, da tecnologia é fundamental. Meta 2, combate à desigualdade social. Nós somos o Estado mais rico do Brasil. Eu estava vindo para cá, dois semáforos que eu parei, de vir para cá, gente com plaquinha de papelão pedindo. Vocês devem estar vendo isso todo dia. Eu vejo isso todo dia. Quem está ouvindo a gente deve ver isso todo dia. Aumentou. Desesperada para comer. Como é que pode? Um Estado tão rico como o nosso, somos o país que mais produz alimento no mundo, o agronegócio de São Paulo é pujante, e aqui tem gente que não tem almoço agora para comer. Nós temos que ter uma política séria de garantir moradia para tanta gente morando na rua. Para mim, essa é uma pauta-chave. Sim. É de onde eu venho. Inclusive, aqui de Osasco, eu comecei a minha atuação no movimento de centenação daqui em Osasco, de garantir alimentação, segurança alimentar, garantir saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade. Acho que esse tem que ser o foco para debater um projeto para São Paulo, e é nesse espírito que eu estou trabalhando. Obrigada. Esse foi um bate-papo muito bacana aqui com o Guilherme Boulos. Obrigada, Guilherme Boulos. Boa atuação aí na cidade. Boa agenda, né? A agenda é longa. A agenda é longa. Obrigado, viu, Nalu? Obrigado pelo espaço, obrigado, Eudes, pelo bate-papo cordial com as diferenças na mesa. Franco, né? Não precisa ser grosseiro. Civilizado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o Nect TV, com a nova difusora, e agradeço a quem acompanhou a gente, seja pelo rádio, pela TV, todos os asquens, uma satisfação estar aqui hoje. E, ó, fazer um... mostrar para todo mundo que dá para a gente ter o debate como foi feito aqui. Dá para ser diferente e respeitar. Esse é o espírito. Esse é o espírito que a gente precisa. Discordar na filosofia, mas, no fundo, caminhar para um bem maior, que é o bem da população que mais precisa, que é o que o Boulos falou. Obrigado, viu, Boulos? Obrigado, Eudes. Obrigada, Boulos. E vamos para o intervalo e já já voltamos com o quadro na minha opinião. Até já. Você está ouvindo Sintonizados. Sintonizados.